Para compreendermos um pouco a diversidade e a história dos povos indígenas atualmente, principalmente no Nordeste, é necessário conhecimento histórico. É necessário a gente conhecer o processo de colonização do Brasil e compreender como os indígenas participaram deste processo. Também sou professora e uma das preocupações do trabalho com a questão da temática indígena e uma das minhas preocupações tem sido a concretização da lei, hoje em vigor, que é a Lei nº 11.645, barra 2008. Essa referida lei propõe a inclusão da temática indígena dentro da sala de aula, embora não esteja necessariamente atrelada ao que eu costumo direcionar ou chamar como a nova historiografia. E é importante, quando a gente fala sobre essa lei, de termos ideia do que seria a temática indígena e de como ela deve ser feita em âmbito escolar. Quantas vezes nós vemos a figura do índio, ou vemos história atrelada ao índio num sujeito passivo, como um sujeito estereotipado, como um sujeito que não tem perspectivas para um futuro, que ele vai desaparecer, que ele vai surgir. Então, o primeiro ponto que nós precisamos entender é essa complexidade que existe entre as provas indígenas. Eles são diferentes entre eles e são diferentes de nós. Nós precisamos compreender esse aspecto para podermos estar dialogando, discorrendo sobre essa temática. O segundo ponto é como essa temática vai ser apresentada. É necessário que a temática seja apresentada, respaldada nos padrões da nova historiografia, que propõe outros diálogos para a temática indígena. Não mais ainda como um sujeito passivo, mas participativo em todo o processo histórico da construção do Estado brasileiro, da história desse país. O indígena que nós vemos hoje, ele é fruto dessas relaborações culturais que continuam ocorrendo. Então, é um mito imaginarmos que o indígena atualmente, principalmente em áreas de antiga colonizações como o Nordeste, vai estar da mesma forma que o indígena há centenas de anos atrás. É necessário que quem esteja escrevendo a história, escreva a história com cuidado, com o devido cuidado de ouvir os povos indígenas e, de mais uma vez, torná-los sujeitos ativos nesse processo, embora ainda já sejam. Precisamos também estar atentos que indígenas não existem apenas no norte do país, muito menos na Floresta Amazônia. Os indígenas estão presentes em todo o território brasileiro. Sempre foi assim e continua sendo ainda hoje. Precisamos destacar a diversidade de povos indígenas. Hoje, no Brasil, nós temos mais de 225 povos, grupos étnicos distintos, sem contar com os isolados. Mais de 190 idiomas diferenciados que falamos em território nacional, ligados apenas aos grupos indígenas. Precisamos estar atentos também que o Nordeste concentra 80 povos indígenas atualmente e que dois estados no Nordeste, Bahia e Pernambuco, concentram nas grandes populações indígenas, respectivamente o terceiro e o quarto lugar em âmbito nacional. Como estão esses povos indígenas que não os enxergamos? Não os vemos porque eles não estão estereotipados ou não vivam como nós imaginamos que nenhum devia viver. Pelados, em florestas, pintados, usando arco e flecha. Como eles não vivenciam mais essa realidade devido a todo o processo histórico, nós simplesmente o ignoramos e negamos a sua identidade étnica. Uma das coisas que eu tenho aprendido no movimento indígena é a questão do ouvir. E ouvir diante de algo que foi estabelecido na forma da lei que a gente sabe que não está sendo cumprido. Eu desfruto da mesma ansiedade que nós temos porque tem vindo muito lixo para nós analisarmos, carregados de preconceitos e com interesse comercial assim de tudo. Nós estamos sendo conhecidos como parecerista do não, porque temos dito não a muita coisa. Mesmo assim, a gente sabe que interesse comercial e alguns interesses políticos têm aprovado coisas que têm confundido mais ainda o professor que tem compromisso se vê diante de uma legislação que torna obrigatório, mas antes de tudo que é um compromisso com a verdade que tem se deixado do lado e que as autoridades muitas vezes têm ficado cegas dentro disso. Osageiai Ah, 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 ah